Fala rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um vídeo de investindo 3 bilhões de reais. Não é euros, mas a grana aqui tá forte. Estamos com o Thomas Tuchel assumindo a partir desse momento o Pau Futebol Clube. O clube francês que disputa a segunda divisão e que vocês curtiram demais aí com o nosso goleiro Oazê do rumo ao estralato de goleiro. O time não tinha grana, mas agora eles vão ter e a gente tem o objetivo de duas ou três temporadas chegar até a Champions League e quem sabe vencer também o campeonato francês. Comenta aí o que vocês acham, será que vai dar bom, será que vai dar ruim? Mais um investindo, detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá então! Goleirão Oazê da nossa série já foi vendido aqui e esse é o elenco do Pau Futebol Clube, contando com jogadores de inacreditáveis 50 de overall no banco de reserva. O orçamento tá em 43 bilhões e a gente tem que terminar a série com 40 nos cofres pra gastar o máximo aí dos 3 bilhões. E já temos alguns jogadores de empréstimo, mas a gente vai contratar todos. Pau Futebol Clube tá disputando a segunda divisão francesa com 20 clubes onde os dois primeiros sobem. E temos também a Copa da França, não sei ao certo, mas vai que se a gente vencer garantimos uma vaga na Champions. Acho que não, né? Todo time começa com um grande goleiraço e dessa vez a gente vai contratar o Courtois do Real Madrid. Ele tem 90 de over, vale 441 milhões, vai ser uma grana já bem alta aí pro nosso orçamento, mas acredito que vale a pena. Vamos dar salário de 64 milhões e alguns bônus de atuação vitória e cláusula de não sofrer gols. Buscando os zagueiros agora, o Van Dijk da Holanda jogando no Liverpool, ele tem 89 em over. Na minha opinião, é o melhor zagueiro do mundo. Vamos pagar essa multa recisória de quase mais de meio bilhão. Só aí com ele o Courtois a gente já gasta um bilhão. Então, mano, tem que começar a economizar aí pra frente. Vamos dar bônus de atuação, cláusula de não tomar gols e bônus de vitória também. Pra economizar esse orçamento e ter um zagueiro que evolui o espírito de equipe como capitão, Thiago Silva é a bola da vez. Só 20 milhões a gente paga a multa e negociando direto com ele, vamos deixar aí 2 anos ao menos e vamos aumentar o salário do cara pra ter na próxima temporada também. Vamos de experiência aí, um valor mais acessível, o Luka Modric. Meia de ligação, 90. O Croata vem que vem, ó. Pagando 95 milhões, a multa já tá é nossa. Vamos negociar com ele, 72 de salário, 2 anos de contrato e os 3 tipos de bônus também. Uma taxa de rescisão mais barata, o Jorginho, 267. Ele tem 87 de over. Vamos pagar essa multa então, negociar direto com ele. Bora dar um bom salário, 2 anos de contrato, porque em duas temporadas a gente já deixa o time monstrão. Caso tenha mais, a gente pode até renovar. Fechamos com 5 e sobraram 1 milhão, 1 bilhão, 600 milhões. E com eles chegando aí, agora vamos focar em um lateral esquerdo, um direito e um meia atacante. Pra depois a gente partir pros atacantes do time. O meia atacante com uma multa rescisória e mais razoável pra gente. Temos opções e a principal delas é o Oldegarde. Ele tem 84 em over e pode vir com 22 anos de idade. Ainda vai evoluir. Vamos então pagar essa multa, negociar com ele, dar o máximo de salário, 3 anos de contrato e encher o cara de bônus. Temos muitas opções de grandes laterais, direitos e esquerdo, mas a gente tá visando aí o valor da taxa de rescisão. E o experiente Walker do Manchester City, 85 em over, 31 anos de idade, pode ser essa boa. Vamos negociar então com ele, cara. Colocar 3 anos aí de contrato, 14 milhões de salário e tudo mais. E pegar um outro lateral esquerdo experiente, o Jordi Alba do Barcelona, também 85 de over, 32 anos de idade. É mais um cara experiente aí pro time. Vamos dar 3 anos de contrato também e, mano, mais do que isso ele não vai aceitar. Incrivelmente nenhum dos dois laterais toparam vir pro pau futebol clube. Apenas o meio atacante, o Oldegarde, que inclusive tá pedindo um salário maior, mas vamos fechar com ele. Ainda temos 1 bilhão e 400 pra buscar dois laterais e três atacantes. Bora economizar então o Espina Zola da Roma, 27 anos, 8,3 de over, lateral esquerdo, 81 milhões e a taxa de rescisão dele. Acredito que o cara vai topar, 3 anos de duração no contrato e muito bônus pra ele não chorar depois. Experiência temos aí na lateral direita o brasileiro Danilo, 29 anos, 8,2 de over na Juve. Ele paga com 71 milhões de taxa de transferência, a multa rescisória. Negociando direto, vamos encher o salário e vamos dar aí pelo menos o bônus tudo no talo e oferecer os 3 anos de contrato. Como vamos jogar num sistema com três atacantes, é hora de buscar os caras. E caramba, mano, temos grandes opções, porém os salários e a taxa de rescisão, no caso do Ney, tá astronômica. Eu vou escolher então o Benzema, 231 milhões, dos caras da frente, é a mais barata, porém ele não vai querer aceitar 3 anos de contrato. Tenho quase certeza disso. Vamos deixar 2 anos então, pagar essa multa, acredito que depois a gente consiga renovar por pelo menos mais uma temporada, caso a gente precise. Eita que a gente deu muita sorte que o Mané não tem multa rescisória lá no Bayern de Munique. 88 de over pra ponta esquerda é perfeito, porém, mano, a taxa de rescisão os caras não aceitam menos que meio bilhão. Nesse caso então, vamos optar pelo Ginabri, do Bayern de Munique, 85 de over, 25 anos. A gente pode muito bem no futuro vender alguns dos jogadores e contratar outros pras próximas temporadas. No mínimo, duas a gente vai jogar, então na primeira divisão podemos reforçar ainda mais. Só faltou um ponto à direita então, é hora de gastar a grana. Lionel Messi, quase meio bilhão de multa rescisória, a gente vai investir no Etezão. Vamos dar dois anos que ele não aceita mais que isso e vamos encher de bônus. Excelente, todos aceitaram e ainda sobraram 300 milhões pra gente gastar na próxima temporada. E podemos ter mais caso a gente venda um dos 11 contratados. Eu duvido que você pensou em algum momento da sua vida que o Lionel Messi jogaria no Pau Futebol Clube. E tá formado então o nosso time, se liga, os 11 titulares todos contratados. Os laterais a gente vai colocar agora e olha só, ficamos com 89 de espírito de equipe. Todo mundo ali bem entrosadinho e pode evoluir muito mais com o Benzema, que é o menos entrosado deles. O campo dele não tá laranja. Então vamos fechar a janela agora, guarda os 300 milhões. Vamos com esse time, quem tiver mais cansado pra próxima vai ser vendido e a gente ainda busca mais reforços. E o time tá indo muito bem, obrigado, na Copa da França já garantido nas quartas de final. E se o grande objetivo é alcançar o PSG e ser o melhor time da França, a gente tá indo muito bem. A liderança da segunda divisão terminou o primeiro turno, 19 jogos, 19 vitórias. Além de até agora ter o Lionel Messi e o Benzema disputando a liderança da artilharia com o Odegaard e Ginabry em segundo. Cara, 4 jogadores do pau ali na frente. Na Copa da França o Benzema ainda tá em segundo. Seguimos embalados e muito, agora faltando 10 rodadas pro fim, 29 jogos, 29 vitórias. Só que se liga, a Copa da França a gente tem as semifinais agora contra o PSG. O verdadeiro objetivo, mano, é superar os caras e nos tornar aí o melhor time da França. Então a gente vai jogar essa partida. Nossa escalação tá com todo mundo 100% titular e o adversário tem Mbappé e Neymar. Uma vez que o Messi a gente comprou. Então bora lá, hein, Thiago Silva. Capitão, a gente não mudou as numerações, mas vamos pro jogo. Vale vaga na final e é a decisão antecipada, a gente sabe muito bem disso. Já eliminamos o Olympique de Marseille nas quartas de final. Chega o PSG na bomba, cortou a sensacional. Aí Sarabia tentou devolver, o Modric já recupera. Toca nela com o Ginabry. Benzema, dominou, já viu o Modric. Olha o Messi passando, não vamos tocar nele, vamos no Benza. Vai Benzema, cavou essa no Ginabry, olhou pra área, vem cruzamento. O Oldegard preparava, volta no Spinazzola. Ainda na pressão, o pau futebol clube. É decisão antecipada da Copa da França. Neymar preparou, bateu com um desvio, quase entra. Hakimi é desarmado pelo Danilo que já liga ela no Benzema. Não tem mais ninguém, só tá o Benz ali. Marquinhos chega, se aproxima, mas a gente corre o máximo que dá pra segurar aqui e esperar os companheiros. Vamos lá Benzema, cavou essa na boa pro Messi, deixou passar. Lionel Messi com ela, é agora, vamos, vamos lá, vamos pau, vamos pau. Bola no Ginabry, limpou, bateu. Nossa, desarmado, ele recupera de novo. Ainda na pressão o pau, bola pro Oldegard. Domina, vai pra chutar, reclama de falta, juiz não dá. E tá aí o segundo tempo já rolando, o PSG vem com o Hakimi. Já vinha, né, a gente recupera. Aí vamos, Spinazzola. O contrato aqui é da hora, ele corre muito, ele acelerou. Tocou pro Benzema, já viu no meio o Messi, limpou. Rolou pro Oldegard, girou bonito, deu pra chutar. Mano, a gente quer fazer gol bonito. Vamos bater de primeira. Modric briga, Ginabry também. Bola lançada pro Mbappé. Van Dijk, não, Van Dijk. Explode na trave. Mbappé é desarmado, Van Dijk cortou, já tocou. Karim Benzema. Solta ela no Ginabry, vai Ginabry. Cavou Benzema e agora vai Benzah, vai Benzah. Travado pelo Sérgio Ramos. Pode ser nessa bola parada com o Luka Modric. Olhou pra área, vem, venenosa. Messi baixinho, volta no Spinazzola. Bomba, espalma Benzema. É gol do PSG que não. É do pau, Futebol Clube. Thomas Kuchel comemora, Benzema, Cotuá e companhia. 1 a 0. Olha só a jogada, velho. Sobrou o Spinazzola, soltou um pombo sem asa. Defesaça ali do goleiro. No rebote, uma jogada de karatê do Benzema. Bola na área, subiu, passou por todo mundo. Lionel Messi vai ficar com ela e agora, hein. Solta ela na frente. Já o Odegaard, já viu na frente o Benzema. Ih, cara. Vai Ginabry. Domina, devolve pro Benzah. O Messi tá disparando. O Benzema já acionou ele. É pra matar o jogo. Vamos, vamos, vamos. Messi, olha pra trás. Rolou pro Odegaard. Ameaçou, limpou, bateu. E espalma o goleiro do PSG. Teremos o segundo, o Luka Modric. Capricha nela. Levantou pro Ginabry. Subiu na achonada. Spinazzola na sobra. Vem chumbo grosso. Messi pede. Ele viu, tocou. Posição legal. Hakimi, sai daí. Messi gira. Opa! Pelaram. Juiz da vantagem. Odegaard corta a luz pro Spinazzola. O Benzema tá pedindo. Era pra ele. Toque de primeira. Messi. Vamos. Vai acabar o jogo. A gente tá eliminando o PSG. Bola! Chegando. O Spinazzola não pega. E vamos. Fim de papo. Estamos na decisão. Mas essa era a final antecipada. O primeiro objetivo, derrotar. Na primeira temporada do PSG. A gente já conquista. E a partida agora é simulada contra o Nimes. 30ª rodada da 2ª divisão. É o jogo onde se a gente vencer, seremos campeões. Antecipados e muito. Ginabry faz 1x0. Dá um chute aos 30 e aos 31. Modric. Primeiro tempo termina assim. Vamos seguir amassando o time do Nimes. Segunda etapa já em andamento. O chute do Ginabry aos 57. Por enquanto tá sendo o título. É só 1x0 o que falta, mano. Não precisa mais do que isso. Vai acabar o jogo. Fim dele. Tá aí, mano. Troféuzinho bem xoxinho. Bem mal feito. Não, é bonito. É bonito. Mas é bem pequenininho, né? Fininho. League 2 ou 2ª divisão aí francesa. Vamos melhorar esse troféu. E na final da Copa da França, Caneco também 4x0 contra o Nice. É como eu disse, né? A final antecipada era na SEMI aí contra o PSG. Como terminou a Copa da França, a gente teve o Benzema, artilheiro com 4. O Ginabry em segundo com 3. E nos títulos individuais, ó. Líder de assistências ainda foi o Jorginho, o Benzema, o craque do torneio. E o Thomas Tuchel, o melhor treinador. E a 2ª divisão também se encerrou. E olha só que incrível. 114 pontos, 38 vitórias nas 38 possíveis. Amassamos, né? Já era de se esperar. E estamos na 1ª com o San Etienne. O time do torneio teve o Messi, o Benzema no ataque, o Modric armando, o Van Dijk na defesa e o Courtois no gol. A artilharia fizemos o Messi com 25, o Ginabry em segundo com 22. Teve ali abaixo o Benzema, o Modric e também o Odegaard. Os títulos individuais, o Modric, o craque da temporada, o Messi, né? O artilheiro, o Modric também foi o líder de assistências e o Tuchel, o melhor treinador. Antes de contratar alguma coisa, aliás, vamos contratar, né? Mas a gente tem mais uma decisão contra o PSG, seria a Supercopa da França, né? O vencedor aí da Copa da França contra o vencedor da Ligue 1. PSG versus Pau Futebol Clube. Temos o Benzema, mas vamos gastar o nosso último restante de grana, né? Temos 357 milhões e a multa rescisória do Lewandowski está em 339. Bora contratar ele para ser um grande reserva e titular, quem sabe, e botar o Benzema no banco. A gente ainda não tem certeza. E ele chegou, o último reforço do Pau Futebol Clube. Não poderia ser um atacante mais artilheiro do que ele. O Benzema está mais entrosado, vamos deixar o Lewandowski no banco. Esse é o time, bora para a final contra o PSG. Partida é no Parque dos Príncipes, jogo único, bola rolando. Supercopa da França, grande decisão. Lateral para o pau, aí o Jorginho domina, tocou no Benzema. O Messi já está pedindo, recebe essa e vamos encarar. Lionel Messi traz, o Berratti está marcando, está difícil de achar espaço. Tentou bola, Odegaard, dominou, tocou, Espina Zola, linha de fundo, devolveu no Odegaard. Está pedindo o Messi para girar, devolve de novo, bota o PSG na roda. Lionel Messi, travado, volta Ginabri. Domina e toca, a Espina Zola chegou cruzando. Benzema perdeu, mas estava impedido também. Está no meio o Odegaard, tem o Messi sozinho. Enchicou na moral, o Lionel Messi dominou, bonito, bateu o Donnarumma, defendeu. Bola lançada, aí Fabián Ruiz, bateu bonito, gol do PSG. Eles abrem o placar. Messi está pedindo, bola de cavada nele. Tocou no Odegaard, é hora de buscar esse empate. Tocou mais à frente, Ginabri. Fraquinho para o Donnarumma. No segundo tempo, vamos tirar o Benzema, nada, cara. A gente vai meter, é quatro atacantes. Eu vou sacar o Van Dijk, vamos tirar um zagueiro e meter mais um centroavante. Sarabia toca no Mbappé, eles vão aproveitar um zagueiro a menos. Cortou a milagre, rebote, Danilo trava. Vamos afastar, cara. O PSG não pode vencer essa final da gente. Fabián Ruiz, Lewandowski tomou dele. Tocou para o Ginabri, vem que vem no contra-ataque. Vai de tabela, a jogada flui, a jogada se movimenta pelas pontas. Luka, Modric, ele anda de fundo, olhou, cruzou o Odegaard com o pé. Ele não alcança. Spinazzola já encosta aqui, tem bola curtinha. Passa Modric, passa Modric, tomou. Liberdade sobra, é maneira. Não, Modric, cruzando errado. E ele briga, e ele briga e toma. Já olhou, meteu essa no Benzema. Uma milagre do Donnarumma. PSG está fechadinho, não consegue. Só está o Mbappé lutando ali. Aí o Danilo já tenta a jogada. Lionel Messi, vamos Danilo. O Messi limpou bonito, já viu. Toque maneiraço para o Danilo. Olhou, cruzou, vai Lewandowski. Vai Benzema, furou o Odegaard na sobra. É gol do Pau Futebol Clube. Mas tinha o Odegaard e o Norueguês. Empata a jogadaça com o Messi. Limpou para lá, deu tapa, o Danilo cruzou. O Leva tentou, o milagre foi feito. E o Benzema não consegue chutar. Mas ela sobra para o Odegaard. E vamos empatando. Pegou essa, tocou para o Benzema. Vai ter mais uma descida aí para o Pau. Vamos, Ginabre, vamos, Ginabre. Cruzou, Lewandowski. Gol do Pau Futebol Clube. O último contratado se tornou o herói. No último lance da partida, vira, vira, vira. Oh, para o Pau, para cima do PSG. Chupa Paris Saint-Germain. Vamos que vamos. Olha a bola do Ginabre. O Leva ficou livre. Escancarado esse gol. Ele não perdoa. O Caneco é nosso. Então está lá, né, rapaziada. Segundo Caneco em cima do PSG. Agora só falta a Ligue 1. Boa, Thiago Silva. Levantou mais um. E, rapaziada, parece loucura, mas vencendo a Copa da França, a gente consegue uma vaga na Europa League. Então temos a chance de conquistar um time euro, um título europeu também de continente, né? Somando outras ligas, como é o caso da Europa League. E a estreia já foi doída, mano. Contra o Liverpool. A gente perdeu por 1x0. O nosso grupo tem o Raio Valecano e também o Arsenal de Tula. Confronto direto pela liderança da Ligue 1. 4x0 no PSG. Olha como a gente está, mano. Abrimos 10 pontos. E o time passou para a próxima fase e já eliminou o Zenit nas oitavas aí da Europa League. Decisão da Ligue 1 com várias e várias rodadas de antecedência. Pau 5x3 para cima do Lorient. Somos campeões e o PSG caiu para terceiro. E segundo ano da Copa da França, outra decisão. O PSG versus Pau, mas a gente já ganhou no ano passado. Vamos simular dessa vez. Já estamos aí com a decisão. Bola está rolando. Final da Copa da França. É a nossa segunda tentativa de um bicampeonato, né? Vencer na sequência. Ainda estamos invictos e eliminamos o PSG na última temporada nas semifinais. Temos um chute aí com o Odegarra aos 21. De resto, nada no primeiro tempo. E opa, que segundo já está rolando. Pressão ali do PSG. O time de amarelo do gráfico é o nosso. E o Benzema fez 1x0, hein? Karim Benzema. Tem alterações aí no PSG. Eles tentam mudar o time para ir buscar o gol do empate. Vai acabando o gol do Neymar aos 74. Neymar Júnior empata por enquanto. Prorrogação. Caraca, mano. Será que vai ter disputa de pênalti? E vai acabar o jogo. Vai terminar a partida. Termina, hein? Prorrogação no momento. E a bola já está rolando. Tem falta do Odegar. Tem chute do Fabián Ruiz do PSG. Primeiro tempo vai ser encerrado com empate. E teve gol do pau no último lance. Ginabri. 2x1. Está sendo o gol do título. Novamente tirando o PSG de cena. Vai acabar o jogo. Segundo tempo da prorrogação. Já está no fim. Terminou. Batemos o PSG de novo. Agora na decisão. Então conseguimos o feito contra o PSG. Vencemos eles em todas as finais que disputamos. Inclusive também no campeonato francês a Ligue 1. E a final da Europa League batemos o Liverpool por 2x0. Eliminamos todo mundo. Conquistamos todos os títulos possíveis. E somos campeões de forma invicta da segunda divisão. E vamos ver agora da primeira. Da primeira também. As duas ligas 100%. Não perdemos um pontinho. E botamos o PSG na vice. Depois de muitos anos eles não conquistam. E olha a seleção. Tem o Benzema. Tem o Modric. O Jorginho. E tem Van Dijk e Eric Bailey. Ah não. O Bailey é do Olimpíada de Marseille. Mas a gente tem o Courtois no gol. Então é isso. Conquistamos tudo o que era possível. Vencemos todos os títulos diante do PSG. Para humilhar os caras. Títulos individuais da Copa. O Messi foi o melhor. Foi o artilheiro. O líder de assistências. E o Tuchel. O melhor técnico. Já na Ligue 1. Artilheiro foi o Benzema. Mas o melhor foi o Modric. E também o líder de assistências. E o Tuchel. Novamente o melhor treinador. Treinador. Para fechar tudo. Europa League. Artilheiro. 9 gols. Benzema. E nas assistências. Ele ficou em primeiro. Luka Modric. 11 passes. Jorginho em segundo com 6. É isso aí rapaziada. Valeu por assistirem. Conseguimos todos os objetivos. Propostos. Tamo junto sempre. E até a próxima. Tchau.